É nessas horas que eu acabo descobrindo que eu não tô valendo nada. Basicamente, eu recebi um desafio do meu amigo Nicolas. João, eu te desafio a derrotar todos os bosses do terceiro mundo com uma fruta aleatória. Porém, você não pode usar nem a hack do armamento, nem a hack da observação. E se você perder, você vai ficar me devendo Robux. Aqui a gente não arrega não. Desafio feito é desafio cumprido, meu parceiro. Então vamos lá. Basicamente, ele falou pra eu vir girar uma fruta aleatória. Então agora vamos girar a nossa frutinha e ver o que nos aguarda e... O papai foi abençoado, hein, Nicolas? Acho que hoje não vai rolar o seu Robux de graça não, hein? Ele quis ser esperto, ele quis ganhar um Robuxzinho e, mano, a gente logo meteu ali da Fênix, papai do céu, mano. Que fruta sensacional. Só que eu tenho que lembrar que ele falou algumas regras pra mim. Eu não posso utilizar o meu hack da observação e também não posso utilizar o meu hack do armamento. Mas, João, isso não vai atrapalhar tanto. Lógico que vai. O hack do armamento, ele absorve o dano, né, que você recebe. Se eu não me engano, 30%, alguma coisa assim. E tem o hack da observação que a gente consegue desviar dos ataques. Então vai fazer falta. Chegou a hora da gente realmente ver se isso vai ser muito difícil. Então já vamos lá, já vamos soltar ali logo do can... Vem cá. Chega mais. Não, não. Não é possível isso. Uai, eu não tô conseguindo te acertar por quê? Ah, agora você decidiu tomar dano, mano? Não entendi. Nossa, e a minha fênix não tá despertada, tá? Por isso que ela... Ah, é por isso que ela não tá dando dano. A minha fênix... Nossa, mano. Aí, aí, eu mesmo acabei me boicoltando, velho. Por que que ela não tá despertada? Eu não tenho nenhum clique. Tipo, basicamente a minha fênix não tá servindo... Olha! Ó, Nicolas. Acho que hoje, mano... Tipo assim, poderia ter vindo várias frutas. A sua tentativa foi até boa. Mas olha, não vai ser hoje que tu vai ganhar robux na minha conta, não, hein? De grátis, assim. Eita, pega. Tomei dano? Eu faço o quê? Me curo. O problema, mano, é que ela gasta muita energia. A fênix, eu acho que é a fruta aí que mais gasta energia. Muito fácil. Porque ela tem a cura ali. Então, né, mano? Vocês já estão ligados daqueles piques. E, velho, isso que eu tô usando, a fênix V1. Quando eu usar a fênix V2, vocês vão ver. É que eu tinha me esquecido que o ataque dela, basicamente, tinha mudado, né? Tipo assim, que eu ver um dela também tinha dado uma melhoradinha. Eu já tava achando até que, sei lá, mano, o Stoney tava fazendo conspirações do mundo aí contra mim. Ai, ai. Ih, Stoney, acho que hoje não dá pra tu, não. E, cara, dá dano. Ainda mais que eu tô usando o anel ring aqui, eu tô usando esse item. Porque, basicamente, o cachepó lá do Katakuri não vai servir pra nada, né? Porque a gente não tem o... Ou não pode usar o haki da observação. Então, tipo, pra mim, não faz muito sentido a gente ficar com o cachecol do Katakuri. Então, eu optei por pegar ali o anel ring, que ele aumenta o potencial da minha fruta. Deixando ela bem mais forte. Nossa, mano. Minha estamina já tá quase indo pro ralo. Mas, cara, tá muito de boa derrotar o Stoney. Parece que até eu tô pegando doce de criança. Não que eu pegue doce de criança, mas vocês entenderam. É, Hancockzinha. Hoje será seu dia de tristeza, pois você, basicamente, será... Tretada? Não sei o que eu posso falar. Bom, eu só não posso usar o haki da observação e nem o haki do armamento. Tudo certo. E eu ainda não vou pegar o poder V2 da minha Fênix. Eu, por enquanto, vou usar com ela V1. E se eu derrotar a Hancock aqui, eu vou lá pegar o poder V2. Então, ó, já toma. E eu vou me relar, né, mano? Eu tenho que tomar bastante cuidado com a minha vida. Já que eu não tenho o haki do armamento, nem o haki da observação. Não vai ser toda a habilidade que eu vou conseguir esquivar. Cara, eu tenho sorte que a Fênix, ela dá muito dano. Muito dano mesmo. Ó, já vem aqui dar uma curadinha na vida. As habilidades voltam bem rápido. Isso também é algo bem legal. Então, né? Eu não sei se poderia usar o estilo de luta, né? O Nicolas falou só pra eu pegar a fruta aleatória. Não falou nada. Mas, olha, pra depois não ter conversa falando que eu não cumpri o desafio dele, eu vou ser fiel e vou usar apenas a fruta, hein, Nicolas? Você vai... Nossa, seria legal se fosse ao contrário, né? Que daí você teria que me dar os bobux. Vamos embora. Já toma. Ai. Ai, ai, ai. Calma, calma. Calma que é perigoso, mano. A gente não tem haki da observação. Aqui, a gente pode tomar só uma e ir pro Breleleison. E ir pro Brelele... Nossa, ir pro Breleleison não é legal, mano. Vai por mim. Ó, joguei longe. Agora é a hora que a gente cura. Eu não posso ficar tomando ataque do estilo de luta. Aí eu tô sendo bobinho. Vou me transformar, mano. Acho mais fácil pra me movimentar. Porque daí eu venho pra cá, ó. Fico voando. Vambora. E daí eu posso me curar, ó. Bem mais de boa. Nossa, mas minha energia tá indo pro tava. Olha, mas dá muito mais dano. Tá, acertou. Minha preocupação era não acertar. Por tá ali... Travadinho. Toma. Ah, eu não vou... Não vou ficar... Eu não vou ficar tomando cuidado com a minha energia, não, mano. Melhor energia embaixo e vida cheia, né? Chute rápido agora. Bom, acho... Nossa, calma, calma. Pera aí, pera aí. Pera aí. Que mais um e a gente consegue. Pronto. Ha, bom, Koki. Você me deu acesso à minha Fenix V2. Se já tava fácil daquele jeito, imagina que agora eu simplesmente clico e faço isso. Onde o meu Z já é dessa maneira. E o meu chute já se tornou isso daqui. Não, eu não vou nem falar. E toda hora eu posso simplesmente clicar e usar um ataque. E agora, o que é mais legal ainda, é que o meu X também dá dano. Então, ó, eu posso ficar sendo insuportável com isso daqui. Enquanto eu recupero vida, eu posso sair batendo nos inimigos. Mas, o que é mais legal, é que eu posso me transformar. E, cara, olha o dano que deu na transformação. E, além de tudo, eu transformado, dou muito mais dano do que destransformado. Então, tipo, vale muito mais a pena. E eu também consigo deixar as coisas pegando fogo. Cara, a Fenix realmente é muito forte, mano. Olha isso daqui. Deixa ele pegando fogo, que isso é o mais sensacional. Porque essas chamas dão muito dano. E as habilidades, mano, voltam muito rápido. Olha, já deu tempo de você voltar. Tipo, eu simplesmente consigo ser spammer, velho. Olha. Nossa. Eu acho que eu tô num dia de sorte, viu, Nicolas? Porque hoje não deu pra tudo, não, hein? Caramba, mano. Olha, eu não vou nem precisar me curar. Porque eu já tô me curando muito rápido, parece. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. O fogo aqui ainda fica... Mano, ainda fica pegando fogo aqui. Nossa, olha. Eu tô de volta toda hora. Descomunal de forte, mano. Você tá doido, cara? Olha isso. Já voltou de novo. Já voltou de novo. Toma. Toma. Ah, ela desviou do meu ataque. Na verdade, ela não desviou, né? Ela simplesmente atacou. E eu tomei o ataque de bobão. Já subiu. E agora eu vou ser chato um pouco, hein? Ah, não deu muito certo. Toma. É, acho que já foi pra tu, hein, filho? E ainda não? Você não sabe a hora de desistir, hein, minha filha? Pronto. Agora começa a ficar um pouco mais complicado, porque a gente já tá falando do elefante, né, mano? Aí o boss já é um pouquinho mais complicado, mas, ó, tenho certeza que essa coisa já vai dar certo aqui. Então já vamos, ó. Já vamos chamar medalha aqui, porque eu não quero ficar perdendo tempo, não. E a gente tem que lembrar que ele é meio agressivo, né, mano? Assim, ele provavelmente vai acertar as habilidades de mim, mesmo comigo voando. Então, né, já tô... Ó. Ah, moleque. Ainda consegui dar dano nele. Você tá doido. Cara, a Fênix é muito apelona. Por mais que ela não seja uma logia, ela, tipo, ela consegue se virar muito bem, porque ela é uma fruta difícil de você acertar. E se em algum momento alguém arrancar bastante a minha vida, eu simplesmente vou pra longe e uso as chamas. Eu só não vou ficar usando as chamas regenerativas igual um maluco, porque simplesmente não tem necessidade. Tipo assim, ó, posso ficar dando dano aqui? Posso ficar dando dano, ó. Tipo, dá bastante dano? Dá. Mas olha a minha energia indo embora. Tipo, eu acho que não compensa. Tipo, realmente compensa quando ele estiver desesperado de vida. Até esse tempo, o que eu faço? Eu fico esperando e vejo. Se eu achar que eu tô realmente precisando de vida, aí eu acabo utilizando. Agora, se eu não estiver precisando, aí não vale a pena, porque ficar sem energia, e a gente já viu que a gente gasta, tipo, energia aqui muito rápido. Se transformar dá dano ou não? Se transformar não dá dano. Mas eu sei que transformar dá. Essa é uma das habilidades mais loucas. Deixa eu me transformar aqui, ó. Tome. Tipo, também não é... Pera aí, eu ia falar que não é também um dano, mas é sim. Ó, isso que é o mais legal. Enquanto eu me recupero, eu posso dar dano nele. Mas, ó, eu tenho que tomar cuidado, porque eu já tô com 4 mil de estamina. Mas, cara, nunca foi tão fácil eu dar o elefante. Olha, eu não tenho nada contra ele, mas tá sendo bem fácil. Ah, eu usei... Eu usei a minha regeneração sem querer. Tá, eu tenho 4 mil ainda de estamina. Eu tenho muita estamina. Tá, só que agora eu perdi minha transformação, porque eu consumi toda a minha estamina. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá. Recuperar a vida. Ok. Tá, eu só tenho mais mil de estamina. Eu acho que é o suficiente. Existe um mundo em que eu fico sem estamina? Eu acho que é só se eu usar regeneração. Agora eu acho que eu só fico sem estamina se eu usar regeneração, porque o tempo das habilidades voltar, ali é o tempo de eu regenerar. Ah, e eu até agora não quis nem usar a minha habilidade da raça, hein, Nicolas. Só pra deixar de brinde pra você, hein. Eu lembrei agora. E eu nem vou usar, eu acho. Ha! Isso já foi. Chegou finalmente a 30 do século. Mano, vem cá. Chega aqui comigo já, o queridíssimo, bonitíssimo, digníssimo, beautiful. esse daqui, mano, já é mil tretas, cara. Por que que esse cara aqui, ele é mil tretas, mano? Porque é o seguinte, o beautiful, ele é um caso complicado, porque ele tem duas vidas. É muito difícil derrotar ele, mano. Ele, quando ele, mano, ele tipo assim, vocês podem ver que ele dá muito dano. Olha a minha vida que já foi lá pros Becuvé, velho. E, pelo que eu tô entendendo, isso aqui eu acho que vai ser bom ao meu favor, hein. Toda vez que eu jogo esse C, ele vai lá pro meio, então meu negócio vai ser bate e corre, velho. E eu tenho que tomar cuidado com essas habilidades dele, que isso aqui machuca. Isso aqui machuca demais. O Naruto pode ser meio duro às vezes. Ah, não, mano. Sério que não pegou, velho? Aí é injustiça, hein, com o bom moço aqui. É injustiça, hein. Aí injustiça reinou. Cara, mas sim não, hein, mano. Eu não... Eu não consigo, tipo, usar exatamente tudo ao meu favor. Eu tenho que ver exatamente como que eu vou ter que batalhar contra esse cara, porque sem o haki da observação, além de tudo, é complicado. Por que é complicado? Nossa, ele desceu na hora, velho. Porque é o seguinte, eu não consigo ver exatamente onde ele tá, então eu posso errar muito mais os ataques do que eu gostaria de errar. Agora eu estunei ele, agora eu curo. Ele tá jogado lá no chão, ó. Hum, machucou, hein. Tá, eu já entendi que eu tenho que usar esse momento que ele tá no chão. Eu acho que a habilidade dele, ele consegue usar a cada dois segundos. Ó, agora ele vai usar a habilidade em mim, isso daí eu já sabia. Então eu tenho que usar esse momento pra ficar... Ai, não, 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 não. Tá, deixou estunado. Deixa eu recuperar minha vida inteira, velho. Nossa, quase que eu levei, velho. E aí ele tem... Eu tenho que lembrar que ele ainda tem a segunda vida dele, né? Não sou igual a ele. Apeludo, cheio de vida. E ainda tem outra vida, tá ligado? E eu tenho que tomar cuidado com a minha estamina, né? Eu não posso ficar gastando ela igual um maluco, mano. Hum, machucou, hein. Machucou, hein. Tá, deixa eu estunar ele lá. Eu já vou puxar a cura. Nossa, ele já pegou a segunda vida dele. Agora que eu vi. Corre então, Zé. Nossa, é meu momento de correr. Tá, eu só não posso vacilar porque se eu ficar muito tempo sem bater nele, ele meio que reseta. E nessa que ele meio que reseta, eu não sei que bug que acontece que ele pega outra vida. Tipo assim, ele volta como se ele estivesse na primeira vida, tá ligado? Conta como se eu ainda não tivesse derrotado ele a primeira vez. Isso é bem ruim. Nossa, eu fiquei no meio aqui e o risco de eu tomar dano é grande. Então eu não vou ficar mais abusando de ficar usando o clique porque pode ser que dê ruim, né, mano? Bom, pelo menos o ataque pegou. E agora a gente tem que tirar essa outra vida dele. Cara, o bicho é encrespado, mano. Ó, eu vou curar. Eu vou sempre tentar ficar pelo menos com 7 mil de vida. eu não vou gastar toda a minha estamina porque pode ser que seja importante, tá ligado? Vamos embora. 9 mil de vida. Tá, beleza. Usei a minha raça. E agora é fuja. Tá, ainda pegou. Fiquei com medo do ataque não pegar. Ele vai me usar o ataque, né? Vai. Eu tenho que levar em consideração que esses negócios em boss, tipo de combo e tal, não funcionam 100% porque ele é programado pra atacar. Então, às vezes, os stuns não vão funcionar 100%, tá ligado? Tá, vamos usar aqui. Eu já vou aplicar a cura. Como eu disse, vou tentar sempre deixar perto do 7 mil. Eu nem sei quanto de vida ele tá. Beleza, pegou. Deixa eu já sair de perto pra ele não ter chance de, sei lá, bugar e ele me irritar ali. Porque, olha, eu já enfrentei o Beautiful diversas vezes. Então, mano, eu te garanto que o bicho é ensabuado. Ó, nessa aqui, tipo, ele fica perto de mim. Ele sempre vai correr mais rápido do que eu. Então, eu sempre tenho que ter esse meu C na manga. Ó, ele vai me atacar. Sabia, velho. Sabia, moleque. Tá achando que você vai vai ser esperto. Ai, não. Usei habilidade errada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi quase. Quase! Eu fui pra escucuia, moleque! Nossa, isso é perigoso. Deixa eu curar. Que a estamina ali vai voltando. Eu tenho que deixar pelo menos com mil de estamina. Mil de estamina é o fluxo. Olha, ele errou a habilidade dele. Tá, Mac. Eu posso vir aqui e dar um clique nele. Beleza. Nossa, foi arriscado, hein? Mano, eu não vou ficar mais dando clique nele, não. O clique que eu falo, gente, é a habilidade que eu clico e dou esse dashzão aqui, ó. Isso aqui é o clique que eu falo. Eu não vou ficar mais usando isso, não. Só vou usar quando eu tiver com a raça, igual agora. Aí eu pego e uso. Mas se eu não tiver com a raça, eu não vou usar, não, mano. Muito perigoso. Cara, será que a gente vai derrotar ele? Se derrotar, foi por estratégia. Vamos vir lá. Mesmo se acabar a estamina, não tem problema. Vamos ficar correndo agora. Tá. Use esse daqui. E vamos lá. Tá, beleza. Boa habilidade que eu usei. Vamos tentar deixar minha vida voltar por si só. Não vou ficar tentando dar dash. Usei aqui, beleza. Toma. Ok, ok. Tamo conseguindo, mano. Pura estratégia. Eu sabia que ele ia usar habilidade. É, moleque. O mais difícil, que eu acho, né? Foi pro velhão. Agora tá faltando você, senhorita. Então já toma. Já toma. É que aqui é assim mesmo. Sem massagem. Já vou virar aqui o periquitones. Mano, já toma ele. Será que dá pra gente ficar... O problema é que não dá nem como eu posso explicar. É... Nem o tempo, tá ligado? Porque gasta tudo. Mas, cara, a Big Mon eu acho bem mais de boa porque aqui é um lugar muito apertado. E meio que a gente consegue utilizar isso ao nosso favor, tá ligado? Olha lá. Ela já ficou toda chumbra ali. O problema de eu ficar transformado é que eu não consigo dar dash, né, mano? Isso é meio agulhante. Mas eu consigo dar clique. Clique é bom. Nossa, mas a vida dela também não desce, né, mano? O ruim é que eu não... Ah, ela tá ali, ó. Mas eu não consigo ver ela. Cara, no final das contas eu acho que é ruim a gente ficar com o Periquitonis aí. Eu acho que também ela deve seguir a mesma lógica do... do... Beautiful e ficar presa... Tipo, quando eu... Deixa eu ver. Ficar presa não. Voltar no meio não. Não volta não. Nossa senhora, eu quase fui pras cucuia. Nossa, ainda deixou eu pegar no fogo. Nossa senhora. Calma aí, ô Big Mom. Calma aí, calma aí. Mano, tô acostumado a enfrentar o Beautiful. Até porque a gente tava derrotando ele por último. Tá, eu tenho que tomar cuidado com essa habilidade dela. Nossa senhora. Cara, eu não tô usando a minha raça porque, tipo assim, eu não consegui montar uma sequência de ataque. Nossa senhora. Corre com o Tia na casa da Tia. Nossa, calma aí. Calma aí que tá perigoso isso aqui. Tá, vamos ficar correndo aqui. Que a Big Mom, pelo menos, é bem mais fácil de esquivar dos ataques dela do que do Beautiful. A Big Mom, pelo menos, eu consigo ficar correndo aqui e consigo ficar desviando dos ataques dela, mano. E vocês viram que a bicha ali é danosa. Ó, se eu ficar dando dash aqui, girando em volta dela, ela não me acerta. Eu consigo, na verdade, ir recuperando vida, né, nesse tempo. Mas se eu tentar chegar perto, ela com certeza vai me atacar, ó. Dito e feito, mano. Meu ataque nem pegou nela. E eu não posso ficar também querendo brincar de dar clique nela, não, porque ela não perdoa. Então, o que que eu faço? O que eu descobri que dá pra eu fazer com a Fênix, que eu fui descobrir agora só na Big Mom, é que quando eu uso o C, ó, por exemplo, se eu só usar o C, ó, só usei o C, deu 3.957, tá? Então fica vendo. Eu vou fazer a mesma habilidade, vocês vão ver quanto de dano que eu vou dar, ó. Se liga. Ó, 5.930. Tipo assim, foi rápido? Foi. Você não viu, provavelmente. Mas no tempo em que eu usei o C, ai, eu dei o clique. Então, tipo assim, quando eu uso, eu fico dando o clique mais ou menos ali onde eu jogo ela pro chão. Que no momento que ela tá no chão, ela toma o dano. Então eu já uso aqui, ó. Já fico clicando, porque daí ela é duas habilidades em um, tá ligado? Eu já economizo o tempo e dou, tipo, 2.000 a mais, sendo que eu meio que me arriscaria pra dar esse clique que eu lancei. Então, ó, quando eu fiz isso aqui eu já dou o clique. E aí o combão vem fácil, mano. É bem mais rápido. Eu deveria ser mais, tipo assim, argiloso e fazer essas coisas aí pra poder facilitar a minha vida, ó. Mano, é muito mais dano, tá ligado? É basicamente, tipo assim, 2.000 cada vez que eu faço. Se eu fizer isso 10 vezes é 20.000 de dano que eu dei a mais, tá ligado? Nossa, e agora trolou, hein, Big Mom? Aí tá troslando, hein? Tá. Tá, dessa vez eu não cliquei ali porque eu já tô começando a ficar meio nervoso, né, mano? A gente já tá praticamente nos finais aí. Eu não quero perder, tipo, pensou eu perder agora na Big Mom? Não, mano. Perdeu esse antes, tá ligado? Tipo, é igual fazer gol contra na final. Acho que fazer gol contra é pior, mano. Mas, tipo assim, sabe quando você tá quase fazendo gol pra ser campeão e você vai lá e erra? Tipo, tá sem o goleiro, tá ligado? É basicamente a mesma sensação, ó. Mas eu acho que a gente vai conseguir derrotar a Big Mom Sussu, mano. Sussu, ela é bem mais fácil de desviar os ataques do que o Beautiful. O Beautiful, você praticamente nem desvia. Agora a Big Mom, você ainda até consegue. Ó, quer ver o que foi? Foi. Ah, moleque! Nicolas, aqui ou não, você perdeu. Desafio dado é desafio cumprido. Não vai levar meus Roblox, não. Roblox? Roblox. Eu, literalmente, derrotei todos os bosses, cumprindo todas as suas regras e, tá ligado, né, pai? Desafio dado é desafio cumprido. é desafio. É desafio.